A capital, né, não começou não, né, foi no começo da tarde de hoje que a capital foi atingida por uma chuva, o que eu te falei antes aí, uma chuva abençoada, veio com ventos fortes que causou bastante estragos, principalmente na região sul aqui da nossa capital. Alguns bairros ficaram sem energia elétrica por diversas horas. A reportagem é do Daniel Santos. A chuva enfim chegou à capital e região metropolitana. Trouxe alívio para milhares e preocupação para muitas outras. Aqui em frente, a antiga sede do jornal O Dia, no bairro Boa Esperança, o vento foi tão intenso que essa árvore despencou, destruiu o muro e tomou conta da via. Nesse momento, homens do corpo de bombeiros fazem o corte dos galhos para liberar o tráfego e concentrar todos esses galhos aqui na calçada. E não foi a única ocorrência na região, não. Três ruas acima, essa mangueira também cedeu. Dá uma olhada, ó. A gente percebe que parte do tronco está podre, está comprometido. Os galhos cederam, os bombeiros já vieram aqui, cortaram o que tinham de cortar por questão de segurança. Ó, mangas ficaram espalhadas aqui, ó, no asfalto. Significa que esse ano teremos muita manga em Cuiabá, né? Um pouco mais adiante, ó. Também temos registro aqui de galhos que já foram cortados, até para ter segurança a rede de transmissão de energia elétrica. Já que sinal de internet aqui nessa área, Boa Esperança, proximidades da Universidade Federal de Mato Grosso, estava comprometido no momento do nosso registro aqui no bairro. Aqui no residencial Bela Marina, a poucos metros da beira Rio, tivemos queda de árvore. E essa, ó, destruiu parte do muro. Caiu sobre a pista, mais galhos caíram, um pouco mais à frente. E de acordo com o corpo de bombeiros, nesse caso aqui, no momento em que esses galhos vieram para a pista, também atingiram um veículo de passeio. Mas foi apenas um susto. Deu tempo do motorista segurar, evitar um estrago maior e até possíveis feridos nessa situação. A gente percebe que a rua toda está suja, aqui tem mais galhos que já foram cortados. Estão à espera das equipes dos bombeiros, até para que sejam recolhidos e, geralmente, nesses casos aqui, puxados e colocados sobre a calçada, até para liberar o fluxo. Trabalho dobrado para esses homens do corpo de bombeiros. Período de chuva, muito vento, acontece corriqueiramente essa ocorrência. Bairros materiais mesmo, rede de energia, muro e impedimento de transiuntes na via. Bairros mais atingidos foram Chácara dos Pinheiros, Cochipó e Tijucal. Cristo Rei em Várzea Grande também teve estragos nessa primeira chuva mais intensa. Vidraças das janelas da Biblioteca da Universidade Federal de Mato Grosso foram atingidas. Cacos de vidro espalhados. Não há informações sobre feridos. Até o fim da tarde, cerca de 30% das unidades consumidoras sofreram interrupções no fornecimento de energia elétrica nos bairros citados acima. É só o início da temporada de chuvas com recomendações dos bombeiros. Para evitar acidentes com árvores, não passar próximo à árvore. Porque ela pode vir a cair também, atingindo a rede de energia e ocasionando acidentes mais graves. Então é período de chuva, com vento, encostar, procurar um local seguro, coberto e aguardar o vento passar. É lamentável, né? O Daniel fez uma blitz aí em vários bairros da capital, reunindo essas informações. Existem alguns pontos que estão bloqueados ainda por causa da queda de árvores, né? A gente falando da importância das árvores, a gente acaba perdendo algumas árvores com esses temporais. que implanta, né? Ou seja, também a gente vê algumas espécies que não seriam mais indicadas para plantar na capital, né? Ou seja, tem umas árvores que crescem muito, acabam ultrapassando aí a rede de energia, a rede, né? As redes de comunicação. Mas é um trabalho grande agora para o corpo de bombeiros. São várias equipes que estão aí circulando pela cidade. E de acordo com a nossa produção, o levantamento da Patrícia Campos, a nossa editora, é que a Energiza já nos informou, acaba de nos informar, que 94% das áreas, ou seja, dos locais onde estavam com problemas do abastecimento de energia elétrica, esses locais já foram restabelecidos aí. Ou seja, 94% dos serviços já foram restabelecidos, onde houve aí a interrupção da energia elétrica, até para o trabalho também mais seguro do próprio corpo de bombeiros quanto a isso. Então, se você está sem energia ainda no seu bairro, na sua casa, um pouquinho de paciência, porque a empresa está correndo atrás para restabelecer, mas na maioria dos locais, o serviço, ou seja, a energia elétrica, já foi restabelecida.